Na BR-459 em Pouso Alegre, o motorista do carro teria informado que estava com o celular na perna. O aparelho caiu, ele foi pegar, perdeu o controle e bateu no poste. Quatro pessoas estavam no veículo e ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal orienta pelos índices que a gente tem de acidentalidade. A gente sabe que os motoristas, a maioria dos acidentes, são provocados por erro humano. Então, nós orientamos que o pessoal, ao sair da parte de dirigir, dirija com toda a atenção possível. Nós sabemos que muitos acidentes são provocados por uma bituca de cigarro que cai dentro do veículo, pela troca de CD, pendrive, mexer no rádio. É muito comum hoje em dia o pessoal querer dirigir e atender telefone, passar mensagem. E a gente sabe que isso provoca muitos acidentes pela falta de atenção. E aí Obrigado.